Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mega urgente, vejam agora, era erro, tá galera, sobre atrasar a segunda temporada. Eu vou mostrar pra vocês agora, porque saiu novamente oficial e eles corrigiram, gente, olha isso. Bora mostrar, rapaziada. Tá bem aqui. Agora, como vocês podem ver, o post é oficial, porém a data tá correta, tá vendo, gente? Dia 10 do 3, tá? Ou seja, no caso, dia 9, né? Então, como vocês podem ver, tá bem aí a data, corrigiram a data, é oficial, tá? Eles acham que devem ter errado, foi um engano deles, tá corrigido, tá bem aí, a data é normal. Galera, primeiro lugar, que susto que é esse? A Activision quer me matar do coração, ela quer matar vocês do coração. Só pode, gente. Poxa, eu falei dia 17? Caraca, como assim? Aí agora que eu vejo que eles arrumaram, era um erro. Poxa vida, galera. Numa dessa nós infarta, gente. Que que é isso? Bom, pelo menos eu tô feliz, vai seguir aí normal, era um erro, tá? Então isso é mega urgente. Quem puder, compartilha nos grupos, pros amigos e fala, olha, gente, era um erro, a Activision arrumou, o Zika gravou aqui, dá uma olhadinha. Quem puder, compartilha aí nos grupos, tá, gente? Mas, ufa, galera, que era um erro, tá? Então vejam agora, compartilhem aí pra rapaziada que vocês conhecem. Pelo menos a gente sabe que agora é um erro e eles vão arrumar isso. Mas, gente, olha que susto foi esse que deram na gente, hein? Caraca, gente, numa dessa nós infarta. E muita gente já tava pé da vida, né? Falaram, ah, não, não vai e tal, que não sei o que tem lá. Mas, finalmente, era um erro. Ainda bem que eles corrigiram. Vai seguir a temporada normal, gente. Melhor notícia, galera. Então, ótima noite pra todo mundo. Agora é só esperar atualizar. Tamo junto e compartilha isso, tá, gente? É nóis! Tchau, tchau, tchau.